Apita o árbitro, a bola tá rolando, você tá curtindo o Campeonato Brasileiro com exclusividade aqui no Premier para Corinthians e Palmeiras Jadson vem pra cobrança do escanteio, lá vem a bola alta na grande área Antônio Carlos Tiroli, a sobra, Maicon de primeira pra fora Esse Maicon pega de primeira, ali, vamos ver se pega, ela vai passar, se pegou foi no Jailson, mas vamos ver O Keno ganhou do Sid Clay, foi pro fundo, lá vem cruzamento, Cássio, olha a sobra de bola Pro Dudu chega rasgando o Maicon, Bruno Henrique pegou ali na entrada da grande área Defesa do Cássio, o Pedrinho muito alto pro Palmeiras na bola parada, Lucas Lima faz o levantamento Tranquilidade para o goleiro Cássio, o mundo voltando, né? Aí o Palmeiras apertou com o Bruno Henrique, vem o tiro do Borja pra defesa do Cássio Bumba meu boi lá pro meio, Borja de cabeça, acabou saindo fraquinho, ficou fácil para o Cássio O sorte ali, ganhou o lance, Lucas Lima rolou, Dudu vem a batida, saiu fraco Saiu fácil ali para o Cássio fazer a defesa Pro Jadson, trouxe pra perna esquerda, se enrolou, tocou pra trás, Gabriel, a bola vai pra fora Mas ainda conseguiu descolar o chute ali A minha cobrança do Jadson, bola alta lá na segunda trave, Jailson foi lá no alto Passou pro Keno, cabe o tiro, foi travado pelo Sid Clay, bola tá viva, olha o toque de bola Chegou pra fazer o gol, na trave! Vai sobrar pro Thiago Santos Bate batendo o gol, rolou pra passagem do Michael, foi no fundo, a bola vai passando a batida Gol do Corinthians Rodriguinho Espreguinho passou, preferiu o Romero, o Palmeiras vai recompondo a marcação, Romero arriscou o tiro direto pras mãos do Jailson Ativa da enfiada de bola lá pra grande área, Keno tentou dominar, Cássio deu um tapa Pedalou, vai tentar ganhar a grande área, venceu o Keno, bateu pra trás, tira Sid Clay, fazendo o bloqueio Bruno Henrique, trouxe pro pé direito, arriscou de novo, Cássio, a bola beliscou a trave Bruno Henrique, você tá revendo aí, olha o Jadson na cobrança, a bola vem fechada, subiu o Antônio Carlos Bola tá viva por ali, Lucas Lima, Henrique tenta a bola, alonga pro Borja, posição legal do palmeirense Cássio saiu do gol Bola, é, acho que dá uma raspada o pé Acho que com o joelho esquerdo, né? O Thiago Santos, veio o Mantuan, ganhou o lance, foi pra linha de fundo, lá vem cruzamento na grande área Bruno Henrique chegou pra tirar Romero tenta partir pra cima, passou bonito, foi pra linha de fundo, chegou com ele, Bruno Henrique Travando, põe a bola pra fora Se dá salto, olha o Romero Sid Clay faz o corte Michael com o peito ali, conseguiu dar um chapéuzinho no Guerra Olha o Corinthians roubando a bola, vem pra dentro da grande área, o Michael tentou rolar pra Pedrinho Espalma, Jailson Na roubada de bola Agora, agora eu se consagro Na área Lá vem a bola alta no meio da grande área Balbuena, tocou de cabeça, a bola foi pra fora Recebeu o Jadson, lá na ponta esquerda Olhou pro meio da grande área, sai o lançamento buscando o Rodriguinho Jailson, a bola tá viva Jailson faz a defesa Rodriguinho desvia de cabeça, o seu segundo milagre Olha a cobrança da falta, Pedrinho bateu muito forte Jailson se atrapalhou com o zagueiro Tira de qualquer forma ali o Marcos Rocha Vai pra cima ali do Marcos Rocha Mano a mano os dois ali no cantinho da grande área Romero bateu direto, a bola passa Tom do time Vem a bola alta na marca do pênalti Tirou ali o Dracena, Sid Clay tenta pegar a sobra Vem a bola fechada, subiu pra tirar de cabeça o Bruno Henrique Lá vem a cobrança do Jadson, fechada Balbuena, tocou o Pedrinho do outro lado A bola tá viva, tira de cabeça Dracena De primeira pro Pedrinho aqui na direita Tentou direto por cobertura Jailson Usado Olha onde ele tenta meter essa bola Bola ia na gaveta lá do outro lado É a terceira grande defesa dele